Cheguei aqui, 7 horas da manhã, seu Zé já tá ali ó, tirando as beterrabas, 4 dúzias é o pedido hoje, vamos lá, dar uma mão pra ele. E aí seu Zé? Você pega aqui o carriba não aí? Pega, opa, vamos lá. Carregado já. Carregado? Carregado. Mais 6 dúzias? Agora eu. 6 dúzias pra 8? Pra 8. Ele tá vindo aí? Ele é o projeto da nossa. Tá bom. E lá vai, já fica por quê? Se o Zé recebeu a ligação aqui, mais quantas dúzias será? Mais 6 dúzias. 6 dúzias de beterraba. Porque o trabalho vai ser, não é nada. Aí eu vou lavar isso daí, porque até que chegar já carrega, né? Tá. Já te ajudo já, Zé, então, lavar. Mais 6 dúzias de beterraba aparecendo e pediu aí, é aquilo que ele falou no vídeo de ontem, né? Mais 10 dias aí, acho que a gente acaba com essas beterrabas aí. Que é muito bom. Vamos trabalhar. Tchau. 4 dúzias. 1 em cada caixa. Primeira parte do trabalho finalizada. Agora, bora colher outras 6 dúzias. É beterraba, padrão. A última entrega do dia, seu Zé? Essa é a última entrega do dia, hein? Última entrega do dia. Foi quantas dúzias hoje, seu Zé? 10 dúzias? 10 dúzias hoje. 10 dúzias de beterraba. 10 dúzias de alface. 10 dúzias de beterraba, 65 pés de alface. Terminamos o nosso trabalho de hoje. Ó o mineirinho aí. Graças a Deus. Manda um abraço pra sua cidade, mineiro. Obrigado. Qual é o nome da cidade? Minas Gerais. A cidade é qual de Minas? É Monte Claros. Monte Claros? Um abraço pra Monte Claros aí, Minas Gerais. Terminamos o nosso trabalho de hoje. Bem cansativo, hein? Tá aí a nossa roça, pessoal. Sigam nossas redes sociais. Um abraço pra vocês. E até amanhã com o resumo da semana. Valeu!